E por um lado, esta imagem mostra-nos de uma forma muito simplificada quais são os degraus que temos que fazer em cada uma das áreas. Naturalmente, o primeiro passo é definirmos o caminho, a estratégia. A estratégia é pensar quais são os meus objetivos, que pode não ser só a notoria de vendas, que são os mais clássicos, pode ser mais específicos. Pode ser ter mais interação nas redes sociais, porque ninguém interage nas redes sociais, pode ser também na lista, pode ser aumentar o tempo de permanência no website. Tenho a casa arrumada, estou nestas várias áreas, estou a produzir bons conteúdos, tenho site, bons conteúdos, produzi vídeo, estou no Google Marketing, estou acompanhado de minhas métricas no Analytics, muito bem, vamos ver o que é que podemos melhorar agora. Então, o Slack tem canais de conversação de chat, seja por pessoas, por departamentos ou empresas, tendo o próprio Slack. Posso fazer videoconferência, posso partilhar Google Docs e Dropbox, que ele indexa todo o conteúdo dos documentos e ficam pesquisáveis, ou quando pensamos em ações, em campanhas, pensar no mínimo um ciclo de 6 meses ou de 12 meses. Pensarmos, vou fazer uma coisa para um mês e quero já resultados, é muito curto prazo.